A cidade de Mafra recebeu durante dois dias o seminário de capacitação na atenção à saúde das pessoas com estomias. Profissionais da área receberam palestras e dinâmicas que aumentaram o conhecimento sobre o assunto. Estomias são aberturas cirúrgicas que servem como caminho alternativo de comunicação com o meio exterior para a saída de fezes e urina, auxiliar na respiração ou na alimentação. Das pessoas com estomia intestinal e urinária, que são os casos mais comuns, 70% precisaram de cirurgia em decorrência de câncer. Os outros 30% foram por doença de Crohn, doenças inflamatórias intestinais, acidentes ou por armas brancas. Não adianta a gente ter só insumos de qualidade se ele não souber utilizá-los. Então a importância desse evento é capacitar os profissionais da rede para uma atenção adequada ao usuário. Nós vemos hoje que a importância de toda atenção e cuidado, tanto para o ostomizado intestinal quanto para a ostomia respiratória. É de suma importância você poder ter, capacitar os profissionais de saúde devido a uma rotatividade que possa acontecer e poder juntar uma gama importantíssima de pessoas com alto poder de conhecimento em um espaço e você poder disseminar essa informação dentro de uma região. Nós vimos um aumento muito grande no quantitativo de pessoas com ostomia. Não só por causa da pandemia, mas houve um acréscimo em toda a região. Paulo César França representou a Associação Brasileira de Câncer de Cabeça e Pescoço. Ele é estomizado e usa uma laringe eletrônica para falar. Foi um premiado com câncer de laringe, no qual fiz um tratamento e fui obrigado a tirar minhas cordas do cais através do Estado para conseguir essa ajuda para que eu consiga se adaptar a uma laringe eletrônica. Hoje, 5.214 pacientes recebem atendimento pelo SUS no Estado. Deste número, 4.950 por estomias intestinais e urinárias e 264 respiratórias.